Bom, já começou a gravar, eu vou fazer os agradecimentos iniciais. Primeiramente vou me apresentar, meu nome é Thayne, atualmente eu sou presidente da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, da UFMS, a LADIR. E eu gostaria primeiramente de desejar boas-vindas ao professor Dr. Hugo Ramon e ao professor Dr. Carlos Ruz e agradecer por ter aceitado o nosso convite por intermédio do nosso professor e orientador e coordenador da Liga, o professor Dr. César Augusto. E desejar uma boa palestra a todos, né, referente ao Direito Internacional dos Refugiados e o processo de Cartagena de 1984, que é o título do livro, né, que foi feito em coautoria com o grupo de pesquisa do professor César. Desejar boas-vindas também aos integrantes desse grupo de pesquisa e agradecê-los por participar mais dessa live, né. Eu gostaria então de passar minha palavra inicialmente para a Maria Júlia, que ela vai dar algumas orientações iniciais de como vai se dar o andamento da live. Uma boa noite a todos e uma boa palestra para nós. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Júlia, eu sou a vice-presidente da LADIR e queria desejar, igual a Tênia falou, boas-vindas aos professores, aos participantes, ao pessoal do grupo de pesquisa. E antes da gente começar, eu só queria dar algumas orientações. Então, pedir para, enquanto os outros estiverem falando, manter o microfone desligado. E se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer dessa live, eu vou pedir para vocês escreverem elas no chat, junto com a que vocês estão dirigindo essa pergunta. Que daí, no final, a gente vai responder elas. Então, eu queria passar agora para a Marisa, nossa diretora de ensino, para ela explicar um pouco o projeto das lives. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou a Marisa, eu sou a diretora de ensino da LADIR atualmente. E, bom, eu vou falar rapidinho para vocês o porquê dessas lives. A gente está fazendo essas lives justamente para continuar realizando o trabalho da diretoria de ensino na Liga Acadêmica, que é divulgar e transmitir esse conhecimento sobre as nuances da temática do direito internacional dos refugiados. Nesse momento excepcional de pandemia que a gente está vivendo, de uma forma mais dinamizada. E poder comunicar a vocês sobre tudo o que está acontecendo e os assuntos mais importantes. Basicamente isso, não vou me alongar muito. Vou passar para o professor César agora, para ele falar sobre os palestrantes e o grupo de pesquisa. Boa live para todos. Então, boa noite a todos e todas. Com muita satisfação que vamos fazer esta live a respeito do lançamento de um livro chamado Direito Internacional dos Refugiados, o processo de Cartagena de 1984. Especificamente falando da Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, México e Brasil. Antes de, então, falar especificamente dos palestrantes, é preciso deixar claro para o público o porquê deste projeto. O livro, ele é resultado de um projeto de pesquisa da Faculdade de Direito da UFMS, desde o ano de 2018. Quando eu iniciei este projeto na Faculdade de Direito, e eu tenho que fazer um tributo às duas pessoas que tiveram a ideia inicial do projeto. Assim, a ideia inicial de pesquisar o desenvolvimento da Declaração de Cartagena de 1984 na América Latina como um todo. Elas não estão presentes aqui, porque são hoje já mestres, um em Direito e outro em Fronteiras dos Direitos Humanos, e têm suas vidas profissionais, que são as duas Paolas. Paola Cristina Nicolau e Paola Floricerpa, que eram minhas orientandas de mestrado. Essa foi a ideia inicial que eu tive, lá no ano de 2018, e aí, ao a Adria se aproximar de mim como pesquisadora, resolvemos, então, colocar em prática este projeto de pesquisa lá no ano de 2018. E como desde o ano de 2015 eu participava de seminários do Direito Internacional dos Refugiados por toda a América Latina, participei na Argentina, no Chile, na Colômbia, de eventos, ao conhecer pessoas que pesquisavam o Direito Internacional dos Refugiados, professores, professores, profissionais da área, quando o projeto começou a ganhar força, eu sempre tive a ideia inicial de trazer pelo menos dois deles para palestrar a respeito disso, além do grupo de pesquisa. E, infelizmente, ambos aceitaram o Hugo Ramon Quintero Gomes, que eu conheço ele desde o ano de 2015, lá na UNB, foi quando nos encontramos pela primeira vez, e também o Carlos Saldiva, que encontrei ele em Lima, no Peru, e também em Santiago, no Chile. Estou muito feliz que ambos têm aceitado o convite. O grupo de pesquisa, que está todo presente aqui, além dos nossos dois convidados de língua espanhola, ele tomou forma no ano de 2018, e se tornou tão bom o grupo de pesquisa, que eles foram capazes, inclusive, de se apresentar na SBPC, no evento da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, e cada um deles, desse projeto, pesquisou um país da América Latina, de acordo com a nossa divisão, né? Então, todos eles estão aqui presentes, então, infelizmente, todos não podem falar, mas eu faço questão de dizer a todos que estão presentes na live quem são eles, né? E que todos se apresentaram também na SBPC, em 2019, quando a UFMS sediou o evento. Então, um eu já citei, que é a Ádria Saviano Fabrício da Silva, que me acompanhou desde a criação do projeto, em 2018. Além da Ádria, estão aqui também a Giovana de Carvalho Florencio, que pesquisa a Argentina, a Jéssica Carolina Bardeira Nascimento, que pesquisa o Chile, o Paulo Vítor Tineu e Sensi, que pesquisa a Colômbia, e a Rafaela Hiloína Schiermann, que pesquisa o México. Além dessas cinco pessoas, entraram mais dois posteriormente, né? E que só por isso que eles não estão no livro, porque a pesquisa foi... a entrada deles foi tardia, após a produção do livro, que são a Ana Clara Fagundes e a Flávia Ferreira Fernandes, que também estão presentes, né? Como todos não podem falar, né? Eu gostaria que, antes de passar a palavra para a Ádria e a Giovana falarem o nome do grupo de pesquisa, que cada um de vocês se apresentasse e falasse um pouquinho do que pesquisam. Começando pela Ádria. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Já faz algum tempo que eu não estou tão perto de vocês, mas sinto muita falta do grupo de pesquisa, sinto muita falta da pesquisa científica. E a minha trajetória com o direito internacional dos refugiados acabou se encaixando tanto dentro da pesquisa científica quanto dentro da minha carreira profissional. Então, eu pesquisei durante o grupo de pesquisa, durante a minha participação de outubro de 2018 até outubro de 2019, até dezembro de 2019, à Venezuela. E, depois disso, eu tive o prazer de poder trabalhar dentro da Operação Acolhida com refugiados venezuelanos aqui em Manaus, que é a cidade em que eu estava morando até o momento. Então, eu tive esse prazer de conseguir unir a prática com a teoria e conseguir ver a pesquisa científica em campo. O objetivo do meu artigo, juntamente, trabalhei muito com o Paulo, tendo em vista a conexão entre a Colômbia e a Venezuela e os fluxos migratórios que se converteram, né, que se inverteram ao longo desses últimos anos. e o nosso objetivo foi demonstrar, particularmente do meu artigo, foi demonstrar a obrigatoriedade de aplicação da Declaração de Cartagena e a legitimidade da sua aplicação dentro desse contexto de comparação com a declaração, com a, perdão, com o conceito clássico, né. Então, que o conceito da Declaração de Cartagena seria tão legítimo, ou ainda mais, do que o conceito clássico, porque ele abarca também o conceito clássico. E é isso. Obrigada, professor. Paulo, já que você foi citado, se apresente para o grupo. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo, como a Adria falou, e eu fiquei responsável pela pesquisa da Colômbia. Mas, especificamente ainda, da declaração, ou da aplicação da Declaração de Cartagena na Colômbia. O principal objetivo do artigo era avaliar como que o Estado colombiano internalizou a Declaração de Cartagena, ou seja, o modo como o documento foi incorporado no ordenamento jurídico colombiano. Associado a isso, eu acabei também pesquisando quais foram os instrumentos que a Colômbia criou e instituiu para lidar com a crise migratória venezuelana. E o que eu observei, na verdade, foi a instituição de documentos ad hoc, especificamente três, e os efeitos dele para lidar com a crise migratória venezuelana na Colômbia. Como nós temos aqui, entre nós, um palestrante da Colômbia, acho que os detalhes mais específicos acerca da temática serão dadas por ele. Obrigado. Giovana? Olá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. E, bom, eu pesquiso a Argentina, e ao pesquisar a Argentina, eu percebi algumas questões de dificuldades de aplicação da normativa da Declaração de Cartagena, também eu percebi algumas questões sociológicas de integrar essas pessoas refugiadas no país como um todo, e, posteriormente, acabei percebendo que havia uma intersecção entre Brasil e Argentina, sendo que, nesse ano, eu tenho pesquisado mais nesse sentido, como os dois têm reagido à Covid e à questão migratória. Jéssica? Boa noite. Bom, o meu foco de pesquisa está mais atrelado à aplicação da Declaração de Cartagena dentro do Chile. Eu pesquisava um pouco mais a respeito da internalização dessa declaração no ordenamento jurídico do país, que, no caso, eu fiquei responsável por pesquisar, que foi o Chile. E, esse ano, as minhas pesquisas, elas giraram em torno do tratamento que o Chile estava dando com relação aos refugiados nesse período de pandemia e de crise sanitária que nós estamos vivendo, já que foi uma crise global que atingiu a todos e, consequentemente, influenciou muito na questão migratória, na questão de como o Chile lidou com essa receptividade ou fechamento de fronteiras para refugiados, apátridas, imigrantes em geral. E, basicamente, é isso que eu estudo. E, Rafaela? Boa noite a todos e a todas. Eu pesquiso o México e, mais especificamente, a aplicação e como o México internalizou esse documento. E eu sempre procurei focar na posição geopolítica do México, na proximidade com os Estados Unidos, nessa influência política. Então, minha pesquisa sempre foi direcionada, não só a parte jurídica, mas também a parte sociológica e política de influência dos Estados Unidos. E, nesse ano, eu também pesquisei a respeito do impacto da COVID no México, como que o México e o COMAR, que é o órgão responsável pelo procedimento de reconhecimento dos refugiados no México, operacionalizou todo esse processo no contexto de pandemia. Bom, é isso. Para vocês verem, todos que estão no livro Declarar Direito Internacional dos Refugiados acabaram de falar. Cada um dos responsáveis por um dos artigos que está no livro lançado pela editora Dialética, que vocês podem encontrar no site da Amazon e também na própria página da editora Dialética. E eles estão mandando para mim números físicos, que eu vou enviar também para os colegas que participaram. Mas o grupo, ele, além dessas pessoas, tem mais dois. Porque o projeto, para todos que estão vindo, o projeto vai ter um volume dois. Porque ele vai durar até 2022. Então, teremos ainda uma nova edição, um novo volume deste livro, Direito Internacional dos Refugiados, sobre o processo de Cartagena. Mas aí, falando sobre os países que não estão englobados neste primeiro volume, que é o Peru, e os países da América Central, tirando o México. E aí, nesse sentido, nós incluímos mais dois alunos do projeto, que são a Ana Clara Fagundes e a Flávia Ferreira Fernandes. Ana Clara, você não quer dar uma palavrinha sobre o que você pesquisa? Boa noite a todas. Desculpa ficar sem câmera. Bom, quando eu entrei no projeto de pesquisa, eu comecei a pesquisar sobre a declaração de Cartagena dentro do Peru, né? Que é o país que eu pesquiso. E, juntamente com a Rafaela, eu consegui fazer parte também do nosso banner, né? Do CID. E aí, eu pesquisei um pouco mais sobre os venezuelanos, né? Fazerem parte do combate ao Covid dentro do país, do Peru. Então, basicamente, está sendo isso a minha pesquisa agora. Obrigada. Flávia? Boa noite a todos. Bom, estou continuando o trabalho da Adria, um excelente trabalho na Venezuela. E nós entramos recentemente, né? Em julho, e já pudemos participar do CID, que foi uma experiência muito bacana. Participei com o Paulo, né? Junto com a Colombo, e com a Jéssica, a respeito do Chile e a situação da Covid e os venezuelanos. Obrigada. Então, agora, em nome do grupo todo, para falar de todo o projeto, né? Com exceção da Colombo e do México, eu convidaria, então, a Adria e a Giovana para explicarem um pouco mais detalhado o projeto de pesquisa. E aí, vocês dois dividem a palavra, meninas. Pode começar, Giovana. Eu complemento. Obrigada. Sem problemas. Bom, eu já dei um pouco de dúvidas, e eu sou a Giovana, eu sou parte do grupo de pesquisa sobre direitos refugiados nas Américas, e a primeira coisa que eu acho importante esclarecer é um pouco sobre o que é a Declaração de Cartagena, o que é esse processo de Cartagena. A Declaração de Cartagena, ela foi um documento construído a partir de um acordo feito pelos países, pegando principalmente a América Latina, e que decidiram abranger um conceito maior, mais extensivo, poderia dizer assim, mais extensivo do que eram refugiados. Inicialmente, esse conceito de refúgio, ele surgiu com a Convenção de Genebra, em 1951, mas ele era bastante pontual para alguns casos em específico, como questões de religião, perseguições políticas e etc. Já na Declaração de Cartagena, nós vemos o conceito se ampliar. Para qualquer pessoa que sofresse violação maciça aos seus direitos humanos, aos seus direitos básicos, bom, dos países que aqui foram pesquisados, a primeira coisa que nós observamos é que houve uma assinatura, né, eles concordaram com esse documento, em fazer parte dele, muitos não só internalizaram esse documento, como fizeram legislações próprias para colocar dentro do seu ordenamento jurídico a Declaração de Cartagena. Mas a Declaração de Cartagena não parou por aí, ela continuou. Afinal, o processo migratório era um processo que está em constante mudança. Então, o que foi feito? A cada 10 anos, periodicamente, esses países, eles se reúnem e eles fazem novos documentos, novas assertativas, decidem o que deve ser modificado, e aí, a partir de então, vão atendendo as demandas que tem naquele momento do mundo e acompanhando as mudanças mundiais. Bom, a pesquisa, no sentido metodológico, ela trabalhou a partir do estudo bibliográfico, dos textos desses países, dos textos dos órgãos oficiais, dos organismos internacionais, de artigos, e dos textos legais de cada um desses países aqui citados. Bom, no meu caso, como eu me aprofundei na pesquisa da Argentina, eu posso dizer as minhas observações, que fui surpreendida pelos artigos de uma pesquisadora nacional, chamada Maria Sikogna, e como ela apontava a construção migratória na Argentina como um processo histórico. Afinal, a Argentina, ela teria um caráter receptivo de muitas pessoas, principalmente durante os períodos de guerra. Ainda, eu observei também alguns relatórios feitos pelo Conário, da Argentina, e pelo Ministério da Defensa, que eles chamam, que é o Ministério da Defesa, mas que ele atua de uma forma similar à defensoria pública aqui no Brasil, e esses relatórios apontavam uma dificuldade sociológica de recepção dessas pessoas. Uma vez que as pessoas, elas chegavam no país, mas elas, muitas vezes, não conseguiam se adaptar, não só à cultura, mas na questão trabalhista. Muitas pessoas tinham até uma formação, diploma, mas o processo de validação desses documentos era muito complicado, muito moroso, isso faz com que muitos desses refugiados estejam trabalhando de forma irregular. bom, a primeiro momento, eu acredito que seja isso que eu concluí, no que diz respeito à dificuldade de integralizar essas pessoas na comunidade. outra questão jurídica também que deve ser apontada é o fato de que a declaração de Cartagena por si só, ela não é um documento exigível, né, as declarações no plano do direito internacional, elas não são documentos vinculantes, então é preciso que os países tenham um documento próprio. Como eu já disse, esses países, eles fizeram uma legislação própria para internalizar essa declaração. Então, quando nós olhamos com um olhar positivista, como se chama no direito, é um olhar frio da lei, podemos dizer, ah, então aqui acabou a pesquisa, os países cumprem a declaração de Cartagena, não há problema, porque está tudo na lei. Contudo, a gente sabe que a realidade é muito diferente da letra fria da lei. Muitas vezes a lei, ela inclui todas as demandas que são necessárias para essas pessoas, mas na prática, pode ser que não tenha as políticas públicas suficientes, pode ser que o judiciário demore muito, pode ser que a interpretação seja restritiva, o que foi observado, não só no meu caso, como nos vários países aqui pesquisados, foi um denominador comum que chegamos, existe uma interpretação muito restritiva da legislação, isso quer dizer, se temos muitas pessoas pedindo refúgio, nem todos vão ser deferidos, especialmente em algum país que está passando por uma situação específica, e essa situação não seja vista como algo perigoso, algo que fira os direitos humanos, em unanimidade todos os casos vão ser indeferidos. Porém, a gente sabe que no judiciário é necessário analisar cada caso de uma forma individual, pois cada pessoa é um indivíduo e passa por uma situação específica, então não se poderia julgar de uma forma unânime um grupo de pessoas pelo simples fato de se acreditar que a situação que ela passa no país dela não se caracteriza como uma situação que seria de refúgio. Bom, em algumas anotações que eu fiz a partir da leitura e diálogo com os meus colegas, eu posso comentar brevemente, a Rafaela me falou um pouco sobre o México, não vou me aprofundar até porque nós temos aqui uma pessoa que pesquisa especificamente sobre os países com mais profundidade, com certeza, mas o que foi observado é isso, essas influências políticas, políticas sociais, no caso do México, em questão da relação com os Estados Unidos, que isso influencia muito na interpretação política do país e nas ações e nas demandas deles, e como todos os países aqui também observados, eu digo, pela Argentina e pelo Brasil, nós vemos uma mudança de forma de lidar, de paradigma, cada vez que troca o governo, cada vez que estamos com um novo representante político, muda-se a forma de lidar com a situação do refúgio, especificadamente sobre o Brasil, na atualidade, por exemplo, podemos observar que o Brasil, ele saiu de alguns acordos mundiais, como o acordo de Nova York, que falava assim, para o mundo agir em conjunto sobre a questão do refúgio, então o Brasil tem agido de uma forma sozinho, apesar dele estar na declaração ainda de Cartagena, ele não está ativamente nas declarações mundiais atualmente, isso é complicado, porque como você vai trabalhar com as Américas, mas vai separar as Américas do mundo, não tem como você separar um continente do resto do mundo, afinal a situação migratória, ela acontece no mundo todo, são questões que devem ser pontuadas, que devem ser observados, outro denominador comum que foi observado, é a existência de programas de recepção para um grupo em específico, na Argentina nós temos um programa para os sírios, então quando os sírios chegam na Argentina, eles já recebem um visto especial, e esse visto depois vai passar por uma avaliação e pedido de refúgio, para que posteriormente eles consigam todos os benefícios decorrentes da declaração de refúgio, mas outros países também têm essas políticas em específico, como nós vemos no Brasil, ali com a fronteira da Venezuela, e aí acredito que será aprofundado isso pela minha colega Adria, mas a título de apontamento é importante nós visualizarmos essa ação dos países em conjunto, existem coisas que são necessárias que eles fazem, de ter um atendimento dos mais necessitados, trazendo uma espécie de abrigos, construindo abrigos, são formas de colocar essas pessoas em um local seguro e dar eles as suas necessidades básicas, suprindo a questão de alimentação e a questão de saúde, esse é um ponto, por exemplo, que está na Declaração do México de 2014, e a Declaração do México, ela faz parte desse processo de Cartagena, ela é decorrente desse processo, então, são várias questões que têm sido feitas, nós vemos sim um progresso, mas ainda vemos uma estabilidade política, uma demora jurídica no julgamento, até pela demanda, e ainda a questão sociológica, não podemos deixar de falar sobre as questões de xenofobia, porque ainda falta uma conscientização da população para que elas entendam que as pessoas refugiadas, pessoas migrantes, elas não são diferentes dos nacionais, elas têm os direitos como qualquer outro, porque os direitos humanos são para todos. O último país que acho que é importante fazer alguns apontamentos aqui, pesquisado pela Jéssica, é o Chile, e o Chile, como os outros que eu já comentei, ele tem agido positivamente, principalmente na legislação, ele inclusive atuou na consolidação do Cone Sul, que seria um espaço regional de proteção desses migrantes, mas ele também ainda tem as questões políticas ali relevantes, no capítulo da Jéssica, ela mostra um pouco as diferenças, como, por exemplo, na época do governo Pinochet, em que foi uma época de saída de pessoas, e já no governo da Michelle Bachelet, que foi uma época de recepção de pessoas. Ainda em 2018, ele tomou uma iniciativa de criar um visto de responsabilidade democrática, e esse visto facilitou a entrada das pessoas venezuelanas para que elas pudessem estar regulares no Chile. Bom, no atual ano, a pesquisa foi até o ano de 2019, que é o que está no livro, mas nós continuamos pesquisando, porque as coisas, elas continuam acontecendo, e, mais do que nunca, em decorrência da situação da pandemia, da COVID, nós vemos a necessidade de saúde, de prover a saúde, de prover a educação, de prover trabalho, documentação dessas pessoas, dessas pessoas refugiadas, porque elas estão vulneráveis, elas continuam vulneráveis, a migração não parou, a migração continua acontecendo, mesmo e face da pandemia. E, bom, acho que era isso que eu tinha para falar, sobre as perspectivas futuros, sobre o que nós já encontramos de uma forma mais abrangente, e o que é esse processo de Cartagena. Obrigada. Adra? Sim. Então, eu vou dar continuidade aos principais pontos que a minha colega Giovanna iniciou. Então, eu vou me ater a algumas considerações gerais sobre a declaração de Cartagena também, em relação à legitimidade quando comparada à definição restrita e clássica de refúgio. tendo em vista que, em relação à situação venezuela em si, todos nós temos conhecimento de que a situação ela continua, né, ocorrendo, nós temos, continuamos com o fluxo migratório de venezuelanos muito grande, atualmente, a Operação Acolhida abriu esse hub humanitário também em Manaus, então, nós temos três hubs da Operação Acolhida, Pacaraima, Boa Vista e Manaus, e, é como a Giovanna explicou, as situações continuam ocorrendo, a pandemia agravou muito a questão da migração, porque o que nós sentimos na prática é que a migração agora se tornou muito mais informal e irregular, justamente por conta do fechamento de fronteira e é uma preocupação humanitária muito grande da, tanto do, desses três hubs humanitários da Operação Acolhida e de todas as instituições humanitárias que trabalham lá, de quando ocorrerá essa reabertura de fronteira e quando, e as consequências que todos nós teremos que auxiliar, né, no enfrentamento em relação a esse contingente, porque as principais consequências práticas foram, em relação aos venezuelanos, ocorreram em relação às pessoas que estavam, né, com a sua migração, a migração espontânea, então, independentemente do fechamento de fronteira, ela continuou ocorrendo e se multiplicam, então, essas rotas colaterais em direção ao estado de Roraima e ao estado do Amazonas, nós também temos, por conta de uma precarização da situação do estado de Roraima, a gente tem uma migração maior desse contingente populacional que já tinha firmado a sua presença no estado de Roraima, nos abrigos, se transferindo para outros abrigos em outros estados, a interiorização continua acontecendo naturalmente, tanto em meios oficiais quanto em meios próprios deles mesmos e nós temos consequências em relação à população migrante, a população refugiada da Venezuela que quer retornar para a Venezuela e também não consegue ou quer trazer a sua família, quer realizar reunião familiar e não consegue também. Então, só para fechar essa questão mais prática, nós tivemos esses resultados, essas consequências práticas, que foi o agravamento da violência doméstica de mulheres venezuelanas, o agravamento da violência de gênero e violência sexual de mulheres venezuelanas e da população LGBT, que é a mais, e nós tivemos também um agravamento dos casos de maus-tratos infantis em relação a essas mulheres venezuelanas que vêm com seus filhos, porque eles vêm com os filhos, elas vêm com os filhos, nunca deixam os filhos para trás, e em busca, inclusive, de uma situação melhor de vida para os seus filhos, e acabam nas mãos de homens venezuelanos e brasileiros que se aproveitam dessa situação de vulnerabilidade. Então, esses foram, assim, as principais consequências práticas para a situação venezuela. Dando continuidade em relação ao artigo em si e ao trabalho de todo o grupo, o nosso objetivo principal, acredito que, como grupo de pesquisa, era conseguir afirmar, com toda a fundamentação teórica e todos os nossos estudos, os nossos esforços, de que a declaração de Cartagena tem a sua legitimidade clara e que ela deveria ser aplicada. e comparando a teoria, como a Giovana falou, com a prática, nós vemos que isso não acontece em praticamente nenhum dos países. Isso acontece de uma forma muito ainda precária, né? Então, algumas considerações que eu acho importante fazer é que nós chegamos à conclusão de que o deslocamento forçado, então, ele possui uma série de causas e todas elas convergem para o mesmo resultado, para a mesma fonte, e a fonte é a inviabilidade de permanecer no seu território de origem. Então, independentemente do que faz aquele refugiado, aquele migrante migrar, em particular, claro, a situação do refugiado e a particularidade normativa da declaração de Cartagena, a gente se defronta com a inviabilidade de permanecer. E a situação venezuela e a grande diáspora em direção à Colômbia, que alguns anos atrás era o contrário que vinha da Colômbia para a Venezuela, em sua grande, majoritariamente falando, nós vemos o quanto é desesperadora essa situação dos venezuelanos ultrapassarem a fronteira extremamente militarizada em meio ao conflito armado na Internacional da Colômbia e nisso o professor Hugo pode explicar muito melhor depois. Mas é muito importante que nós tenhamos essa visão efetivamente da precariedade da situação da Venezuela que faz com que essa primeira opção dos venezuelanos seja a Colômbia justamente pelo idioma, pela proximidade da fronteira e assim, não levando em consideração toda a situação de violência, tendo que deixar de lado a sua segurança física, a sua segurança emocional em todos os sentidos, por conta da situação de inviabilidade de permanecer. então, outra questão que eu acho extremamente importante, não quero me alongar muito, mas é essa particularidade de que a condição de refugiado é uma condição personalíssima e ela vem, segundo as nossas pesquisas, de um direito de personalidade que seria irrenunciável, intransmissível e irrevogável. e ele vem derivado dessa urgência de um rol protetivo de direitos humanos. Então, o direito ao refúgio, o direito ao asilo, considerando a normativa latino-americana, é muito além, vai muito além de simplesmente ser uma vertente do direito internacional ou de ser um direito da Convenção Americana de Direitos Humanos. Você ter a sua condição de refugiado resguardada significa você ter todo o cabouço jurídico protetivo de direitos humanos desse país para onde você está indo te protegendo. Então, o que acontece quando você sai do seu país? Você perde os direitos advindos dos deveres do seu Estado de te proteger, de garantir os seus direitos. E quando você vai para outro país e você tem a condição de refugiado resguardada, você readquire esses direitos. Então, o refúgio não é só o refúgio, o refúgio é o direito internacional dos direitos humanos completo estando sob o seu arcabouço jurídico do direito internacional dos refugiados. Então, levando em consideração essa conexão entre as duas vertentes que, para mim, é uma sobreposição. Então, por fim, só salientar a questão de que a condição de refugiado não é uma condição que o Estado dá para o indivíduo, não é uma condição que deve ou não ser, assim, sendo um pouco mais radical, que deve ou não ser provida pelo Estado, porque o Estado não está em posição de prover ou não esse direito, porque é um direito personalíssimo, é um direito que emana do indivíduo e não uma autorização que emana do Estado em direção ao indivíduo. Essa foi uma das conclusões. E a declaração de Cartagena e o processo de Cartagena de uma família geral, ele legitima tudo isso. e mais do que isso, a definição de Cartagena como a definição mais ampliada de refugiado contém todas as outras definições em si. Então, ela é muito mais do que útil. Ela é necessária para que você impeça os futuros, as futuras violações de direitos humanos, das futuras crises humanitárias que nós vamos continuar tendo na América Latina infinitamente. Então, as três conclusões principais dessa análise venezuela de minha parte foram que as ações elas devem ser construídas regionalmente em conjunto e a declaração de Cartagena é um produto disso. Nós temos que, obviamente, foi uma conclusão de todos trabalhar nessa atuação prática, esses resultados práticos que a gente não tem. A segunda conclusão é que justamente a definição ampliada ela contém todas as outras definições e por isso ela deve ser divulgada, ela deve ser disseminada em âmbito latino-americano e se é possível também em âmbito global e que essa é uma o processo de Cartagena ele é extremamente necessário ele não é somente útil ou agradável ou possível ele é necessário ele é obrigatório e ele tem que acontecer. É isso. Eu também queria salientar eu quero agradecer muito perdão a atuação da lei acadêmica de direito para os seus refugiados que eu tenho muito orgulho e é o grupo de pesquisa porque eu não saía nada e temos profissionais acadêmicos sem vocês vocês me informaram e eu agradeço a oportunidade obrigada professor. Ok Adria é uma das coisas que dá para retirar da intervenção de todas vocês no grupo claro que o movimento migratório está ainda em movimento é datado essa pesquisa que está no livro é até o ano de 2019 como frisou a Giovanna então o movimento continua e uma das coisas que sempre gosto de dizer que a Adria falou em outros termos é o instituto do refúgio ele provém do direito internacional dos refugiados ele não provém do direito interno dos estados então pelo menos juridicamente falar em concessão de refúgio é um equívoco e sim reconhecimento da condição de refugiado a pessoa já é refugiada independentemente se o estado nacional para onde ela vai reconhece ou não que ela está naquela situação essa é uma dos cânones do direito internacional dos refugiados em relação a reconhecimento da condição de refugiado então o grupo acabou de se apresentar ainda que os nossos eu ainda vou querer assim que os colegas a colega que pesquisou México e o colega que pesquisou Colômbia ainda dei um pequeno alguns toques sobre suas pesquisas mas nada melhor do que ouvir os convidados antes de finalizarmos o lançamento do livro Direito Internacional dos Refugiados no seu primeiro volume pela dialética então agora eu diria que é chegado o momento do nosso primeiro convidado falar Hugo Ramon um grande amigo lá da Colômbia que todos os congressos que voam do Direito Internacional das Personas Refugiadas sempre nos encontramos cada um para falar do seu país então Hugo a palavra é sua e pode falar pode falar graças graças querido amigo César Augusto Silva no estou muito muito obrigado por esta invitação que me faz este fabuloso grupo de investigadores um especial saludo para toda a liga acadêmica de Derecho das Personas Refugiadas e é muito bonito poder falar em um escenario onde temos um interesse comum esse interesse por defender os direitos das pessoas refugiadas meu querido César e meu querido Carlos também que temos venido compartilhando esse interesse e progresso nessa materia durante os últimos anos por isso felicito a liga felicito a cada um de os investigadores e investigadoras que colocaram seu granito de arena seu aporte para fazer que isso seja possível felicitaciones por essa magnífica obra acadêmica produto de investigação que é o livro de direito internacional de as pessoas refugiadas e o processo de Cartagena em um análise muito completo não me cabe a menor dúvida do que é a declaração de Cartagena do 84 e sua aplicabilidade no contexto ou no direito interno dos países de América em esta oportunidade vou tratar de compartilhar com vocês me confirma meu querido César se tem a pantalla ainda não está carregado não ok vamos a tentá-lo novamente ok me confirma aí ah si si perfecto está carregando sim já está muito bem césar me confirma se se estão vendo sim todos nos estão mirando ok 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 gracias bueno me han invitado a conversar precisamente sobre la declaración de cartagena y lo que es este proceso de 1984 pero yo he querido un poco aterrizar la idea en lo que es el contexto de colombia y lo que es el espíritu o la esencia de la declaración de cartagena en la protección complementaria de la población migrante venezolana que nuestro estado ha diseñado en esta crisis y en esta en esta diáspora venezolana el contexto pues lo conocen ustedes como investigadores pero no quisiera dejar pasar este momento para indicar que colombia tuvo una un recibimiento de venezolanos bastante drástico y un aumento que se dio bastante significativo entre el año 2015 y 2017 yo vivo a sólo unos 500 metros de la frontera por tanto tengo algo de sensibilidad a esta diáspora venezolana porque nos ha tocado vivir el fenómeno de cerca y el fenómeno migratorio y el fenómeno de la crisis en la frontera colombo venezolana no ha sido nada fácil de llevar ha sido una escalera de decisiones administrativas y humanitarias buscando garantizar sobre todo la dignidad humana de nuestros hermanos venezolanos y es un fenómeno muy complejo de atender porque colombia y venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros nosotros conocemos que esa frontera es muy porosa es muy difícil de controlar por tanto cualquier control migratorio o cualquier intento por tener supervisión al ingreso de venezolanos es algo bastante difícil o podemos decir hoy en día imposible para las autoridades colombianas frente a eso hay que decir entonces que se generó la crisis humanitaria en la frontera debido a las políticas gubernamentales y a las decisiones propias del estado venezolano que llevó a que muchos de los venezolanos quisieran salir de forma masiva buscando la protección de su vida buscando por supuesto en una gran cantidad de personas una mejor forma de vida una estabilidad económica y claro colombia fue uno de los países que tuvo que recibir y servir de colchón frente a esta crisis pero no era una crisis nueva esta imagen que pueden ver ustedes ahí son nuestros compatriotas los colombianos apenas en el 2015 antes de que empezara la crisis migratoria venezolana estos eran nuestros hermanos colombianos expulsados por el gobierno venezolano entonces siempre esta ha sido una frontera colapsada una frontera de conflicto una frontera donde lamentablemente hay que trabajar mucho por defender la dignidad y los derechos de las personas a eso hay que sumarle un fenómeno muy negativo en la frontera que ha sido la xenofobia y es el rechazo por supuesto al extranjero pero hemos notado que ese rechazo al extranjero como lo afirma Adela Cortina una investigadora española quien acuñó este término aporofobia se dice que realmente el colombiano no sufre de xenofobia o digamos que en nuestra región no sufrimos de xenofobia sino de aporofobia que es el rechazo al pobre y esto lo digo porque realmente tanto en hace algunos años 20 años Venezuela tuvo que recibir una cantidad de colombianos que eran de escasos recursos Colombia y en esta zona en este corredor de frontera generalmente se han quedado y se han instalado son aquellos venezolanos de escasos recursos que no tienen capacidad económica para seguir moviéndose hacia otros países donde seguramente van a tener la oportunidad de unas mejores condiciones laborales o mejores condiciones de vida este punto en el que yo me encuentro en Arauca es una de las zonas más peligrosas podemos decir del mundo aquí hay presencia de grupos guerrilleros presencia de grupos de narcotráfico y eso hace que la situación de la población migrante sea muy difícil porque muchos de estos grupos atentan contra la integridad de nuestros hermanos venezolanos lo cierto es que llega la crisis y no había una respuesta institucional por el contrario habían altos funcionarios del gobierno como esa imagen que pueden ver ustedes ahí el señor vicepresidente de Colombia haciendo un estigma o estigmatizando a la población vulnerable venezolana a la población migrante diciéndoles que ellos no iban a tener acceso a vivienda en Colombia y una forma despectiva les dijo que las casas no eran para los venecos estos fenómenos necesariamente llevó a que la academia los organismos multilaterales los organismos internacionales y los entes territoriales del gobierno tomaran decisiones para presionar al gobierno nacional a generar una política pública para atender la crisis humanitaria y es que Colombia es signataria es firmante de la convención sobre el estatuto de los refugiados del 51 así como el protocolo sobre los estatutos sobre el estatuto de los refugiados adoptado en Nueva York también somos signatarios firmantes de la convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes también de 1984 y por supuesto hemos adherido y hemos firmado la declaración de Cartagena sobre refugiados suscrita el 22 de noviembre de 1984 sobre la cual se ha basado ese bonito estudio de investigación que ustedes han adelantado y sobre el cual tienen un excelente producto que es un libro y quiero referirme en este punto de la declaración de Cartagena porque he citado ese decreto que ustedes ven ahí un decreto gubernamental es decir un decreto emitido por el gobierno de Colombia en el 2013 este decreto el 2840 es el que se encarga de regular digamos los aspectos migratorios y sobre todo regular en qué casos y las condiciones para otorgar esa condición de refugiados ese mismo decreto también establece la posibilidad de crear protección complementaria a través de permisos especiales de permanencia pues bien una de las consideraciones del decreto es precisamente que se toma en cuenta el espíritu y la esencia de Cartagena y así lo establece del decreto por ahí podemos decir desde ya que nuestro derecho interno en Colombia encontramos una primera manifestación de la esencia de la declaración de Cartagena en su régimen interno especialmente en las normas que regulan la condición de refugiados o el reconocimiento a la condición de refugiados pero también aquella norma que regula los permisos especiales de permanencia que es la denominada protección complementaria y claro está haciendo un poco de referencia al artículo 3 de la declaración pues encontramos precisamente que la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la convención del 51 y del protocolo del 67 considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada la agresión extranjera los conflictos internos y la violación de los derechos humanos todas estas son circunstancias que nosotros por estar en la frontera sabemos que ocurren en Venezuela bueno en nuestro país también hemos sido y sobre todo en esta zona un país y una zona bastante violenta donde las garantías fundamentales se ven amenazadas se ven menoscabadas por tanto la misma el mismo ejercicio arbitrario del estado como de los grupos ilegales que están en esta zona en Venezuela en cambio la población venezolana pues manifiesta cuando llega a nuestro territorio opresión coerción limitación de sus garantías limitación de sus derechos políticos limitación de sus derechos económicos y laborales razón por la cual en una gran proporción de venezolanos vienen a Colombia buscando mejores condiciones laborales esto llevó a que el estado colombiano entonces en ese modelo de protección complementaria que insisto toma también como sustento el concepto ampliado de Cartagena se hayan regulado los permisos especiales de permanencia que por sus siglas se conocen como P estos están dirigidos a garantizar la dignidad de la persona y los derechos por supuesto de los migrantes estos permisos especiales de permanencia se empezaron a regular por actos administrativos que son actos de gobierno por resoluciones del ministerio de relaciones exteriores en el año 2017 se creó el primer paquete digámoslo así de permisos especiales de permanencia para venezolanos posteriormente vino la fase 2 que fue en el año en febrero del 2018 donde se prorrogó y se permitió que más venezolanos que se encontraban irregularmente en el país siguieran accediendo a estos permisos especiales de permanencia y finalmente se expidió el decreto 542 este decreto abrió la posibilidad de crear una política pública para registrar administrativamente a los migrantes venezolanos y darles una oferta institucional oferta institucional en salud en educación y por supuesto como mecanismo de protección de sus garantías fundamentales y es el decreto 1288 quien toma ese registro administrativo de alrededor de unas 500 mil personas y les otorga entonces un permiso especial de permanencia con esto se logró la regularización de los hermanos venezolanos en nuestro país y el acceso a educación a salud y también el acceso a toda la oferta institucional del estado colombiano así es que la NUR en el 2018 reconoció que Colombia había hecho un esfuerzo a través de la protección complementaria para registrar cerca de 500 mil hermanos venezolanos que ya inmediatamente iban a tener acceso a salud a educación pero también a toda la red institucional esta protección complementaria como la hemos denominado permite regular la permanencia de personas que no son reconocidas como refugiados ya sabemos que hay una especie de embudo de barrera en muchos de nuestros países Colombia no se caracteriza por otorgar muchas condiciones de refugiados en esto su país Brasil nos puede dar un ejemplo porque conocimos que el año pasado se permitió el reconocimiento masivo de refugiados y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque más allá de cualquier pinte político lo importante es que se le otorguen garantías a la población pues Colombia lo logró a través de la protección complementaria y a través de los permisos especiales de permanencia y con esto cumplimos de alguna manera con el principio de no devolución que era digamos de algún modo desconocido cuando nuestros hermanos venezolanos no tenían condición regular en Colombia es decir a través de la vía de la expulsión se estaban enviando nuevamente a Venezuela a muchos venezolanos que inclusive eran perseguidos políticos y Colombia se encontraba violando este principio de no devolución consagrado en el estatuto de refugiados pero también consagrado en el 22.8 de la convención americana y en el séptimo del pacto internacional de derechos civiles y políticos entre otros instrumentos internacionales esto nos lleva a nosotros a promover desde la academia no solamente los permisos especiales de permanencia sino su renovación inmediata que se ha venido cumpliendo en Colombia en estos momentos sigue habiendo renovación automática de aquellos permisos especiales de permanencia que le permiten al venezolano estar regular en el país tener el acceso a salud el acceso a educación y a la oferta institucional y con eso bloqueamos la explotación y la violencia que en estos territorios se ejerce tan fuertemente contra el migrante también evitamos que se queden en condición irregular y con esto impedirle el acceso a la oferta institucional y finalmente como lo he reiterado entonces también evitamos que queden sin acceso a servicios básicos como la salud la educación y el empleo en el tema del derecho a la salud digamos que ha sido el mayor avance en este caso podemos decir que Colombia de algún modo con la protección complementaria de los permisos especiales de permanencia ha logrado cumplir con uno de los compromisos internacionales sobre todo el principio de la no discriminación consagrado en el artículo segundo de la declaración universal de los derechos humanos y en el 2.2 del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales también hemos avanzado con estas medidas en garantizar condiciones de igualdad en el derecho de salud de acuerdo a la observación general número 14 del comité de derechos económicos sociales y culturales también hay que decir que Colombia ha ido desarrollando y ampliando esa base de datos del registro administrativo de migrantes venezolanos se espera una nueva apertura porque se cree que en Colombia en estos momentos hay un millón un millón de ciudadanos venezolanos en condición irregular y esto lo vivo yo todos los días desde mi trabajo que tengo que acudir a la acción de tutela para garantizar precisamente el derecho a la salud por lo menos en situaciones de urgencia las altas cortes y la jurisprudencia en Colombia ha dicho que todo extranjero debe estar en condición regular para poder tener acceso a salud a educación y por supuesto a empleo pero con los venezolanos que llegan de forma irregular pues obviamente llegan a trabajar se instalan porque pasar la frontera es muy fácil y quedan en condición irregular cuando se presenta una urgencia en salud pues hay protección total desde la defensoría del pueblo y uno de mis funciones precisamente es llevar esos casos ante los tribunales quienes fallan y garantizan a través de la acción de tutela o acción de amparo una protección por lo menos en urgencia y ya hemos logrado protección en urgencia ampliada quiere decir esto que luego que la persona sale de la urgencia se sigue prestando salud por un tiempo determinado sobre todo en aquellos casos donde el paciente sufre de enfermedades catastróficas como el cáncer como el sida o otras que podemos también mencionar la corte constitucional en colombia ha dicho que los extranjeros por el solo hecho de ser personas que habitan el territorio nacional son titulares de la protección de sus derechos a la salud la vida digna como puede verificarse conforme a las reglas señaladas y hay toda una línea de jurisprudencia en esta materia entonces ese es el sustento que nos lleva a nosotros todos los días reclamar ese espíritu de Cartagena esa esencia de Cartagena la aplicabilidad por parte del Estado colombiano y protección a través de las acciones judiciales de amparo por último Cartagena vive en cada una de las acciones que ha adelantado el Estado colombiano no es digamos todo lo que necesitamos no tenemos todavía todo lo que los mecanismos de protección para nuestros hermanos venezolanos pero ciertamente hemos ido construyendo una política de protección muchas gracias muy todo obrigado obrigado como siempre brillante todos los eventos que les siempre siempre muy didático detallando que para mi Colombia es un país que además de hermano es donde nasce la declaración de Cartagena es la tierra de Hugo o sea Cartagena es una ciudad de Colombia entonces es ahí que nasce ese espíritu y el país obviamente que en 1984 reunió los otros de América para hacer este documento que como dice Hugo todavía vive pero esta vigencia tiene que ser cotidiana precisa ser todos los días por eso que quería hacer la cuestión que Hugo hablase sobre el trabajo que es en la frontera de Colombia con Venezuela intentando auxiliar los migrantes y refugiados ahora antes de todas las cuestiones que hay gente que ya está haciendo la pregunta Adria fez que son tal precisamos ahora hacer completar a fala do Hugo con nuestro último convidado para hablar do México que es el profesor Carlos Saldívar que está pacientemente nos acompañando desde la ciudad de México y para hablar de la declaración de Cartagena y México Carlos la palabra es sua es suya puedes hablar Buenas noches mis agradecimientos a los organizadores a César y a autores del libro por el convite un poco puedo decir sobre Cartagena ustedes hicieron un trabajo espléndido excelente solo voy a dar algunas ideas pero debo hablar en castellano porque no tengo habilidades suficientes en portugués quiero aprender a ocupar la pantalla ahorita voy a transmitir la pantalla completa descarregar Tengo la presentación pero en cual en donde donde comparto tienes que tienes que apertar en la parte de abajo en la parte inferior derecha al bajar el cursor aparece presentar ahora una flechita se va a desplegar un menú ahí le da presentar ahora y luego ahí le sale un cuadrito donde usted busca la opción de la pantalla que usted quiere proyectar porque puede tener varias pantallas entonces tiene que seleccionarla para que pueda proyectar dice pantalla completa toda tu pantalla presentar toda tu pantalla ok ok muy bien ahí se aprecia si ahí ya la tenemos voy a ser breve pero quiero empezar con un poco de historia además de abogado soy historiador y entonces a mí la historia me fascina y por eso quiero hablar un poquito de historia porque la migración ha estado presente en en todos los mitos y en todas las leyendas que nos anteceden y esto viene desde la prehistoria la biblia por ejemplo inicia con una declaración de refugiados el temor el temor el temor fundado de adán y eva que tuvieron que huir del paraíso así que este tema ya se tocaba desde muchos miles de años atrás está presente también con la idea de las migraciones semíticas que la biblia también reseña cuando José y sus hermanos emigran a Egipto esta es una pintura que está en una tumba en Egipto y se estima que fue 1800 años antes de la era común que revela migraciones Rancés III en 1200 antes de la era común expulsó a los pueblos del mar que venían huyendo de la explosión del volcán en Santorín y los los recibió acabándolos eliminándolos los grupos religiosos siempre han tenido una persecución por eso no extraña que la convención del 51 hable de persecución por religión y esto tiene tratados que le anteceden desde el tratado de Westfalia de 1648 el tratado de Oliva el de París y el tratado de Berlín de 1878 que tiene una relevancia importante porque explica la razón por la cual los territorios alemanes se llenaron de judíos había una gran tolerancia en Alemania la gran guerra por supuesto de 1914 que desbarató el imperio otomano hubo una gran migración de libaneses de sirios que acudieron a todas partes del mundo México recibió migrantes de esa zona en 1914 y por supuesto el gran holocausto de la segunda guerra mundial que dio lugar a que la ONU tomara en cuenta el asunto de los refugiados y buscar un remedio como todos sabemos se esperaba que el ACNUR tuviera una corta duración la verdad es que no fue así por supuesto la guerra fría no permitió que esto ocurriera enfrentamientos en Corea en Vietnam y en América las cosas no fueron distintas Estados Unidos propició una invasión a Playa Girón en Cuba tuvimos el asunto de los misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos la Nicaragua sandinista lo cual convertía a nuestra región también en un problema serio pero no solo Centroamérica en el resto del continente también hubo conflictos Brasil Argentina Chile Perú Ecuador Bolivia Colombia todos tuvieron gobiernos militares y hubo violación a derechos fundamentales en México el ejército también participó en apoyar a lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta en el poco respeto a los derechos fundamentales y agresiones donde en 1968 se asesinaron a cientos de estudiantes que protestaban Centroamérica vivió inclusive una guerra del fútbol en 1969 en las eliminatorias para el Mundial del 70 Honduras y El Salvador se enfrentaron Estados Unidos por su parte protegió el canal que no debiera llamarse el canal de Panamá debería llamarse el canal de Estados Unidos con todo esto las cinco causas tradicionales que establece la convención del 51 y el protocolo del 67 que solamente cambia la temporalidad eran insuficientes para proteger en la región por lo tanto se dieron algunos intentos Tlatelolco 1981 a través de un coloquio ya daba una definición aproximada de lo que sería Cartagena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual del 82 prácticamente definió la declaración de Cartagena y salvo muy pequeños cambios fue la declaración que se adoptó en Cartagena se ampliaron las causales ya las conocemos la violencia generalizada la perturbación del orden público mi país mantiene un doble discurso protege derechos fundamentales en el exterior promueve junto con Colombia y otros países a través del grupo de contadora la declaración de Cartagena pero el gran problema con Cartagena era que a la fecha de la declaración muchos países ni siquiera habían adoptado la convención del 51 y su protocolo del 67 México lo hace hasta el año 2000 todavía hace una reserva para la aplicación del artículo 32 México se permite la expulsión de cualquier extranjero esta reserva mexicana en realidad era incompatible con la convención México la mantuvo hasta 2014 hace 6 años cuando se retiró formalmente en cambio Cartagena la adoptamos de manera más rápida 1990 México adopta Cartagena en su ley general de población la definición de refugiado quedó plasmada desde el 90 en México no fuimos el primer país en hacerlo primero fue Bolivia aunque Bolivia lo hizo en el 80 por lo tanto no adoptó Cartagena Bolivia más bien adoptó la la declaración que surge de Platidolco en el 81 y la recomendación de la Comisión Interamericana del 82 Ecuador lo hizo en segundo lugar y México lo hizo en tercero México actualmente mantiene la declaración de Cartagena como parte de sus leyes en el artículo 13 de la ley sobre refugiados de México se establecen tres hipótesis que define al que debe ser reconocido como refugiado la primera de ellas la fracción primera deriva de la convención del 51 es decir prácticamente la definición de la convención del 51 está plasmada en la primera fracción de nuestro artículo en la fracción segunda México transcribe Cartagena y México ha añadido una tercera hipótesis para considerar refugiados en ella mezcla la convención del 51 la declaración de Cartagena y establece la causal para proteger a los activistas es decir no las personas que vienen huyendo pidiendo refugio sino los que están en México y que desde México han sido activistas en su país y por lo tanto no podrían regresar esta hipótesis que tiene México nos pone en el papel como un defensor de los derechos de los refugiados otro tema que deriva de Cartagena es la determinación colectiva que también se promovía que se dieran soluciones inmediatas a los grupos de gran escala comentaba hace rato César lo repetía también Hugo que Brasil ha aplicado esta determinación colectiva y el año pasado admitió 21.432 venezolanos con una sola determinación todavía hay algunos reportes de agosto de este año donde admitieron más de 7.000 personas aún y cuando pueda haber un trasfondo político como platicábamos hace rato de todas formas esto significa que Brasil por lo menos en principio está permitiendo una determinación colectiva les voy a explicar brevemente cómo es la declaración de refugiados en México esta declaración la hace una comisión mexicana de ayuda al refugiado es parte del gobierno federal es una autoridad administrativa y analiza en su resolución en primer lugar se aplica la declaración del 51 y en segundo lugar para saber si aplica Cartagena le pide un informe a la cancillería mexicana de la situación que priva en el país del solicitante lo hace sin tomar en cuenta informes de la ONU de la OEA de la ACNUR o de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y normalmente la cancillería mexicana da una visión superficial del problema y señala además que existen condiciones de seguridad en el resto del país y solamente señala puntos rojos y bajo esta situación la comaron señala que es posible la reubicación interna y niegan el refugio esto lo hemos visto en muchos casos de esta manera México se sale de la convención y ni siquiera en las propias leyes mexicanas se encuentra la situación de negar refugio por reubicación interna esto se encuentra en un reglamento pero este reglamento tiene una calidad inferior tanto a la constitución mexicana que reconoce los derechos de cualquier persona a las leyes a la convención y a la adopción de cartagena de esta forma al darle valor a un reglamento México viola algunos principios de interpretación como podía ser el principio pro persona el pro homine y les voy a contar brevemente un caso Nicaragua en 2018 fue declarar a una zona de crisis hay guerrilla en Nicaragua y además hay detenciones arbitrarias la comisión interamericana y la OEA hicieron llamados a Nicaragua para el respeto a derechos fundamentales en una solicitud que estamos atendiendo ante la comarda un nicaragüense que además en su momento había participado con la guerrilla en contra del gobierno sandinista pedimos que se le reconociera con la definición de cartagena pero la autoridad mexicana en base al informe de la cancillería ignora nuestra petición y con esta resolución la fuimos a impugnar ante el tribunal administrativo que confirma la resolución de la comarda y tampoco en el amparo directo logramos cambiar la resolución en contra del solicitante de refugio en este momento y eso fue la semana pasada apenas nosotros presentamos un caso precisamente ante la comisión interamericana lo presentamos a través de una medida cautelar y también lo presentamos a través de una petición lo presentamos el día 9 de diciembre actualmente todavía se encuentra en estudio no nos han dado respuesta ¿qué estamos peleando? esencialmente estamos peleando que México no respeta la definición de Cartagena que se encuentra en sus propias normas de Cartagena también se deriva el reconocimiento grupal y este también está en las normas mexicanas pero está elaborado de tal manera que se establece como un procedimiento extraordinario no es un procedimiento regular es un simple procedimiento discrecional porque el vocablo que ocupa nuestra ley dice podrá podría no lo obliga a la autoridad mexicana si ustedes me preguntan si en México respeta Cartagena yo les diría que las leyes está Cartagena en la práctica Cartagena para aplicar al gobierno mexicano es inconsistente lo aplica con algunos y con otros no de tal manera que vale muy poco tener las leyes que reconocen principios fundamentales cuando la autoridad mexicana no las respeta estamos acudiendo en este momento a jurisdicción externa a través de la comisión y no sé si va a llegar a la corte interamericana simplemente porque el país se niega a respetar Cartagena en este sentido yo les diría México tiene las leyes más avanzadas para proteger refugiados pero tener las leyes no sirve no nos sirve de nada y yo no sé si conozcan a Silvio Rodríguez pero a mí me gusta una frase donde él señala que es absurdo suponer que el paraíso son sobre las buenas leyes cuando uno entra a estos procedimientos de voluntario termina uno convirtiéndose en activista porque el gobierno mexicano tiene un doble discurso y una doble moral para decir que protege todos los derechos y en la práctica tenemos un gobierno tibio en la protección de los mismos concluyo protege México Cartagena sí pero solamente cuando quiere gracias Carlos muy bueno porque Rafaela cuando en las nuestras reuniones del grupo de pesquisa ya había hablado que usted confirmó ahora sobre el duplo papel del México porque en nuestras reuniones dijimos que el México era uno de los pocos que reconocía y hasta antes del Brasil reconocía y aplicaba la declaración de Cartagena pero como usted mismo colocó una aplicación seletiva para algunos casos y para otros no entonces excelente mucho gracias gracias por su exposición porque va va mucho al encuentro del espíritu del grupo de pesquisa porque el grupo de pesquisa y el libro que ficou pronto no es apenas una copilación de las posiciones oficiais de los países y sí la copilación de las posiciones oficiais que los países toman pero al mismo tiempo criticar los gobiernos criticar y evoluir para por qué que no aplican o se aplican de manera oficial para una nacionalidad y para otra no y ese es el espíritu del grupo de pesquisa o sea un grupo de pesquisa crítico tenemos que criticar para hacer avanza el proceso de Cartagena porque ya estamos en la declaración de Cartagena declaración de San José declaración de México de 2004 y a do Brasil de 2014 sofre los mismos problemas varios programas de acción varios proyectos que ficam mucho no campo apenas normativo o gobierno brasileño actual y los anteriores también adoran decir en la internacional que el Brasil tiene la ley más avanzada del mundo en materia de refugiados de refugiados de refugiados cuando una cosa es colocar la legislación otra es la práctica la práctica que es un de los grandes problemas la efectividad y aplicación en todos los casos y no apenas de manera selectiva fue muy rico muy proveitoso esta 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 live y ahí eh até para que a gente continue esta conversa eh yo faría entonces una pregunta a Hugo que viene na verdad a Adria así que você terminó assim que você terminó su la la a Adria eh ya fez una pregunta aquí en el chat para você la pregunta a respeito da Colombia que pregunta ela a você Hugo que ela gostaria de saber de perguntar sobre a situação do aliciamento de abusos de refugiados e de abusos de refugiados venezuelanos homens mulheres e crianças homens mulheres e ninhos por grupos armados não estatales na fronteira entre Venezuela e Colômbia se podes falar sobre isso se podes hablar de la fronteira de Venezuela con Colombia e sobre la situación de abusos se está acompanhando como como está a situación pergunta Adria palavra palavra sua ok gracias César e gracias a Adria por la pregunta esa es una de los temas más difíciles que tenemos en esta zona de frontera digamos que hay una alerta permanente porque los grupos insurgentes aquí le denominamos las guerrillas secuestran a los jóvenes y también a a los niños que vienen acompañados o no acompañados en ese paso de frontera que está todo controlado por los grupos insurgentes que mueven el narcotráfico la mueven el contrabando y por supuesto pues hacen oposición y la guerra al estado colombiano entonces la situación es difícil son ya se pueden contar por miles los secuestrados migrantes venezolanos que terminan para salvar su vida Adri haciendo parte de los grupos insurgentes eso ha hecho que el conflicto en esta zona haya tomado una magnitud mucho más digamos elevada de lo que teníamos hace algunos años antes de la de la crisis migratoria el tema de la violencia contra la mujer es bastante notable y la gran dificultad que hay es que la frontera es muy extensa entonces no hay unos pasos obligados o no hay unos pasos comunes un tránsito común en alguna zona sino que todos esos dos mil kilómetros pueden ser utilizados para pasar de un lado a otro esto hace que sea muy compleja la situación que no haya control y que por supuesto todas estas familias todas estas personas estén expuestas a los grupos violentos el estado colombiano y la fuerza pública es insuficiente las fuerzas militares para proteger la frontera y y del estado venezolano la guardia y los militares venezolanos son cómplices ayudan a los grupos guerrilleros porque estos pagan para mantener el comercio de droga el comercio del contrabando entonces podrá usted imaginar que es una zona muy violenta es una zona bastante drástica para sobre todo para los migrantes que muchos de ellos son del interior del país y no conocen esta zona de frontera la cual les espera momentos difíciles para pasar digamos como no hay paso por la pandemia entonces ahora todos los pasos son irregulares no hay un paso oficial porque se cerró la frontera hace algunos meses por la pandemia lo que quiere decir que hay mucha más exposición la defensoría del pueblo que es del estado colombiano organismo en el que yo trabajo han lanzado unas alertas tempranas advirtiendo en la situación pero no es posible controlar una frontera tan amplia esta región de la frontera de Venezuela y Colombia es una de las que más un grupo hasta porque tenemos pelo menos dos alumnos estudando ahora tenemos un tercero que es Paulo Adria y ahora Flávia que están especificamente estudando Venezuela e Colombia mas quiero dejar claro a todos que están participando da live que na presentación do Hugo apareció símbolo Refugio Law Reader porque porque es un grupo enorme de professores académicos pesquisadores de toda América Latina que anualmente se reúne sobre os auspicios do Acnur e do Comité Helsinki que liderado por essas reuniões por um múgaro chamado Gabor e o grupo brasileiro que tem ido todos os anos como o grupo brasileiro é muito grande aqui do Mato Grosso do Sul apenas eu vou nesses eventos mas o grupo é enorme Hugo e Carlos sabem disso que tem pessoas de Brasília com Carolina Claro tem de São Paulo Gilberto Rodrigues Paola Gerstein que agora está em Brasília Laura que é do Rio Grande do Sul e agora está em Madrina Espanha Cássio que é do Rio Grande do Sul Juliana Larissa Leite que está em São Paulo e há uma pessoa como eu havia comentado com o Carlos do Rio de Janeiro além de Charles que está no grupo nos últimos anos nem tem vindo mas ele está aqui na live eu não podia deixar de notar eu tinha que destacar porque ele está aqui presente Fernando Fernando Alvarenga Fernando Fernando não quer falar um pouquinho muito para a gente graças César obrigado César obrigado a todos boa noite para todos professor Carlos um gosto de conhecê-lo Hugo boa noite César um saludo especial a todos tenho que falar da presença de Fernando porque comentei com o Carlos que os brasileiros têm distintos sotaques acentos eu Mato Grosso do Sul pero sou do Rio Grande do Sul e Fernando é o típico é o acento de Rio de Janeiro de carioca da gema assim habla com felicidade habla com os braços abertos feliz que estás presente Fernando agora tem mais uma pergunta aqui direcionada ao professor Carlos de Rafaela nossa pesquisadora do México que está pesquisando sobre o México a pergunta é direcionada ao professor Carlos professor com relação à eleição do presidente Joe Biden nos Estados Unidos explicou-se que a política migratória com relação ao reconhecimento de refugiados na fronteira México-Estados Unidos irá mudar como o senhor vê essa mudança e quais os impactos que poderão ser sentidos no México Rafaela que lhe pergunta Carlos sobre a eleição de Biden e impactos sobre o México bueno a resposta correcta é não sei porque um dificilmente poderia adivinar o que vai acontecer mas 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 que eu posso dizer o que aconteceu e é que se tomamos em conta o governo de Obama o governo de Obama não resolviu os problemas ao contrário expulsaram a mais mexicanos e dificilmente vai a cambiar a política não há habido uma regularização masiva de mexicanos nos Estados Unidos desde 1986 que houve uma regularização masiva se partimos do 86 para cá han passado treinta e tantos anos sem que se tenha dado esta regularização masiva de mexicanos dificilmente as coisas cambiariam o discurso de Trump realmente não afetou grande coisa o muro nunca se construiu o muro que está já estava se reparou e essa reparação se faz de maneira continua assim de que eu não creio que a situação muda sustancialmente o discurso sim o discurso sim mas a situação não muda sustancialmente da verdade que os norte-americanos não tratam tão mal aos mexicanos como os mexicanos normalmente não tratamos tão mal aos centro-americanos são as posturas dos governos perdão César díme não que queria incluir na pergunta porque me parece ser isto se há alguma diferença ou não por sua visão sobre partido democrata e partido republicano se eleição de um ou de outro cambia a política migratória com o México me parece que não a mim me parece que não poderia eu dizer que na época de Bush a situação estava mais tolerada assim de que com Obama não mudou com Trump não mudou eu não esperaria que cambie mas temos uma frontera muito porosa muito transitada onde o migrante logra logra passar assim de que eventualmente se van regularizando aunque já não há uma regularização masiva antes por exemplo a política com Cuba era que não importava como chegar hoje já não está assim e então hoje México está recebendo refugiados cubanos a os que normalmente também se lhe nega o refúgio eu não creo que cambie muito a política atual mas não não sei tem que esperar os tempos mas eu compreendo a preocupação de Rafaela porque também eu sempre tive a impressão Carlos que a mudança do partido democrata para para o partido republicano piorava a situação para os migrantes mas até que em dados e números foi demonstrado muito mais recentemente por estudiosos deste fenômeno que até mesmo no governo do Obama ele deportou e prendeu muito mais gente inclusive do que o Trump ou seja não significa necessariamente a mudança do partido que domina o governo dos Estados Unidos o executivo pelo menos que vai significar uma melhoria imediata em matéria de direito à migração para na região de fronteira sejam os democratas sejam os republicanos não me parece que eles têm uma visão muito distinta uns dos outros com relação à política migratória na fronteira com o México embora às vezes é como é conhecido tenho a mesma ideia agora na outra pergunta também de Rafaela para Carlos outra pergunta Carlos é a mesma né é a mesma de Rafaela eu já estou lendo de novo tem tem uma questão para Hugo então se ninguém é a mesma questão feita para Carlos sobre o México tem uma questão aos teus sobre futuro de Colômbia né porque Colômbia é o principal direção para onde vão os venezuelanos é o governo do Brasil reclama que tem 300 mil 100 mil venezuelanos quando em Colômbia mais de um milhão de venezuelanos a Colômbia né então o principal destino é Colômbia né o que lhe parece Hugo sobre assim nos próximos anos assim o que lhe parece é Colômbia deve cerrar as fronteiras deve devolver os venezuelanos ou receber mais venezuelanos de acordo com sua disposição o que lhe parece só uma opinião nada exato aprendendo um pouco da experiência sabemos que somos dois povos irmãos com as mesmas características com a mesma cultura e com uma vasta frontera uma frontera muito grande eu que vivo nesta zona de frontera sei que não há outra opção senão a de seguir amparando a nosso irmão venezuelano agora em pandemia se apresentou um fenômeno que foi que muitos de os venezuelanos se regressaram e em na capital de colombia em bogotá temos um governo de uma alcaldesa muito particular que disse que não vão pagar a ríndo os venezuelanos e como não tinham trabalho por a pandemia eles tocou começar a caminhar e devolver a venezuela a venezuela pero que ocorreu que uma vez se volviu abrir a frontera e se hizo um cordão humanitario todos estes venezuelanos han regresado a colombia e muitos de eles chegam a colombia buscando recursos para migrar generalmente a chile ou perú ou ecuador ou seguir hacia centro américa pero realmente lo que veo eu desde o estado colombiano é uma política amigável no sentido de que se bem é certo não há um reconhecimento de refugiados o hecho de ter saúde ter educação e ter acesso a oferta institucional é um grande passo que isso nos ha generado uma forte pressão ao sistema de saúde sobre todo nesta zona de frontera é certo que isso nos ha generado uma forte pressão ao sistema escolar é certo mas a pergunta é colombia resistiu a pressão que implicou receber os irmãos venezolans e podemos dizer que sim resistiu que a política foi acertada e que seguramente césar e todos os companheiros da liga todos estes investigadores nosso amigo carlos fernando le digo que próximamente se van a dictar nuevos decretos para seguir regularizando venezolanos a través de los permisos especiales de permanencia e una de las razones fundamentales por la cual el permiso ha sido esencial el permiso especial de permanencia es que la condición de refugiado los limita para que regresen a su país mientras que con el permiso especial de permanencia pueden ir llevar recursos a sus familiares llevar comida y volver a colombia y seguir trabajando por eso creo que se va a seguir ampliando esa política porque en la práctica ha beneficiado a la población migrante yo creo también que colombia va acabar se tornando un ejemplo en relación a venezuelanos para los demás de américa latina y no contrario de que hay que cerrar las fronteiras porque ya aconteceu fenómeno opuesto también a venezuela recebendo una enorme cantidad de colombianos y ahora fluxo se inverte ¿no? entonces coloquei aquí en chat para todos que están assistiendo que es el nombre del libro que está siendo lanzado por la editora dialética que es de todos estos jóvenes pesquisadores que están presentes en la de el derecho internacional de refugiados el proceso de Cartagena de 1984 y hoy tenemos dos convidados de luxo de origen de dos países que foram pesquisados no libro que están con artigos sobre Colombia sobre Colombia y sobre México por eso el interés tan grande de Rafaela y de Adria para preguntar a los dos convidados sobre confirmar o no sus propias pesquisas que em relação a legislação e doutrina a respeito do que é publicado sobre a migração em direção a Colômbia e a migração em direção ao México e se aplica isso ou não Cartagena ou seja o livro todo e o volume dois desta obra ele vai nesta direção na direção da não apenas estudar a questão normativa estudar os processos sociais também os processos econômicos que um país ou não a aceitar ou ampliar ou não Cartagena e o Fernando se manifesta aqui nosso amigo Fernando que o conhece bem que ele coloca aqui se recordaram que Colômbia Equador e Venezuela foram na história mesmo país la Gran Colômbia por 40 anos ou seja a Venezuela e a Colômbia historicamente praticamente como se a gente considerava o Bolívar e o San Martín na verdade toda a América Latina deveria ser o mesmo país se considerarmos os dois grandes fundadores da América Espanhola infelizmente não são e aí essas divisões acabam produzindo todos essas esse fenômeno dos refugiados há alguma pergunta mais alguma questão para ser levantada a Raíssa sempre pediu para para qualquer pessoa fazer pergunta no chat mas é possível fazer pergunta verbalmente também usando o microfone alguém tem alguma questão para algum dos membros do grupo ou para Hugo ou para Carlos eu queria fazer uma pergunta para o professor Hugo professor Hugo como que você vê esses outros permissos que estão sendo criados pela Colômbia a gente tem o permisso especial de permanência ligado ao RAMV permisso especial complementário de permanência e tem também agora no início de 2020 com a pandemia o permisso especial de permanência para o fomento da formalização como que você vê esses vários permissos que estão sendo criados bom vamos a ver se entendí a pergunta Paulo pero creo que é sobre como veo a creação de os permisos especial de permanência se é assim Paulo eu acredito também ok sim siga por favor e os seus derivados também tem o PEP permisso especial de permanência o permisso especial de permanência RAMV permisso especial complementário de permanência bom eu acho que temos analisado nos últimos anos no marco de conferência anual que faz nossa rede acadêmica já mencionou a mencione a César o Refuge e Lou Reader é uma rede acadêmica liderada por o Comitê Jensís Cícero Húngaro e hemos dedicado tempo e discussões a observar esses permisos especiales de permanência e a efectividade cada país dado a conocer qual a sido a efectividade de os mesmos eu posso dizer que a efectividade material em materia de direitos humanos em colombia foi positiva porque isto evitou salvar muitas vidas de venezolanas que chegam com enfermedades catastróficas com enfermedades ruínas também hemos apostado com os permisos especiales de permanência à integração local que é um dos es temáticos da declaração de Brasilia declaração de Brasil em Brasilia isto permite então ajudar a que o migrante que não solicita a condição de refugiado porque não lhe convém essa condição de refugiado mas se quer uma proteção complementaria no Estado consegue acceder a esses permisos que se renuevan automaticamente e com isso ter uma garantia de seus direitos primários de direitos fundamentais então desde a nossa aqui em terreno desde a materialização de direitos tem sido uma prática muito positiva e cremos que é melhor a proteção complementaria a um trâmite largo de reconhecimento de refugiados nos que o Estado não está preparado para atender por a quantidade de venezolans mas tampouco temos uma boa trayectoria em reconhecimento de refúgio portanto aí é onde eu vejo a bondade da proteção complementaria na forma como temos aplicado queres comentar Paulo não perfeito era essa minha dúvida mesmo obrigado professor ok nós temos mais de uma hora e meia de live foi muito produtivo está sendo essa esse lançamento do livro com os dois convidados e todos os membros do grupo de pesquisa presentes gostaria de fazer se tem mais alguma questão para os convidados para os membros do grupo do público para os meninos do grupo de pesquisa para os dois convidados professor Hugo e professor Carlos a respeito aqui está no site no chat onde pode ser adquirido o livro direito internacional refugiado o processo de cartagena de 84 e friso mais uma vez que vai existir um volume dois teremos um volume dois incluindo os países que não foram pesquisados particularmente a região da américa central e um copilado sobre países pequenos que até não participam do refugio law reader infelizmente que é o paraguai e a participação do uruguai que só tem uma participante que eventualmente vai nos eventos que é a Olga a professora Olga lá da Montervidel é a respeito da exposição desses pequenos países da América do Sul com relação a cartagena e aí eu tenho inclusive que era o início do projeto de uma das mestrandas da UFMS e da UFGD a posição específica sobre por exemplo o elogio muito grande feito ao Brasil a respeito pelo Acnur inclusive a respeito da da nossa lei interna é pelo fato de nós incorporarmos cartagena e reconhecermos pelo menos juridicamente a questão do refúgio como foi feito pelo atual governo em relação em bloco para a violação de direitos humanos para os venezuelanos mas há algumas nuances em países como o Uruguai e como o Paraguai que é muito pouco falado no direito internacional dos refugiados eles reconhecem de maneira expressa a questão do refúgio para minorias políticas e minorias sociais para além do que está no estatuto de 51 a respeito de grupos sociais o documento do Uruguai nomeia para grupos LGBT realmente reconhecimento do refúgio então essas pequenas essas nuances que existem em alguns países da América do Sul ao incorporar em cartagena mostra às vezes que a lei brasileira não é a mais avançada realmente em reconhecer todos os grupos sociais como capacidade como refugiado se fala se fala muito sobre a posição brasileira e a posição mexicana com relação a cartagena 84 mas às vezes se esquece do Uruguai e se esquecem do Paraguai a respeito do reconhecimento desse documento de maneira um pouco mais detalhada na sua lei interna então sobre esses pequenos países vamos incluir no volume 2 com os pesquisadores pelo menos até 2022 se tudo der certo no final de 2021 já teremos o segundo volume no máximo no início de 2022 pela editora dialética combinado desta vez com a própria editora da UFMS editora universitária mais alguma questão se não tiver eu tenho que passar a palavra para a Raíssa e para a Taine Raíssa Taine e Maria Júlia para vocês estarem lá agradecer então eu só queria agradecer a presença do Fernando aqui agradecendo a presença dos dois convidados e dos meus colegas do grupo de pesquisa então igual o professor falou agradecer por todo mundo compareceu pelas explanações pelos dois professores pelo grupo de pesquisa é um conhecimento muito importante para todo mundo que trabalha diariamente pesquisa sobre os refugiados imigrantes eu só queria só lembrar todo mundo que como a nossa live foi gravada a gente vai disponibilizar ela no youtube para vocês acompanha a gente também nas nossas redes sociais todos os nossos trabalhos da LADIR e é isso espero que todo mundo tenha gostado foi muito bom e obrigado a todos nós também temos um site agora então quem quiser também acompanhar nosso trabalho no site dá um clique lá a gente vai já está disponibilizado na bio do instagram também então é isso e quem não conseguiu ter acesso amigos que não conseguiu acessar por alguma dificuldade é só acessar o youtube que a gente vai liberar lá reprisando o que a Magia acabou de falar obrigada aos professores oi você não tem o site para botar no chat eu vou pedir para colocar agora a Raíssa acabou de colocar isso e é isso então muito obrigado pela presença de todos e todas e principalmente aos nossos convidados pela excelente explanação e que a gente possa realizar mais lives com eles também e é isso e é a nossa última live desse ano mas ano que vem a gente pretende continuar esse trabalho e queria falar Hugo e Carlos estão convidados inclusive também claro que não vai ser para agora para quando chegar vamos descansar agora no final do ano mas assim para 2021 já estão convidados para participarem do volume 2 deste nosso dessa nossa pesquisa sobre Cartagena e a América Latina falando sobre a Colômbia e sobre o México desde já estão convidados obrigado muito obrigado do cedo obrigado